E aí galera, já atualizou seu PK-XD? Não? Então atualiza porque estamos na nova atualização e vamos descobrir tudo o que veio de novo nessa nova atualização porque eu já tô vendo ali que tem uma novidade aqui e vou ver junto com vocês, então bora pro vídeo! Salve, salve, salve galera! Tudo beleza? Tudo... Oh, antes de começar o vídeo eu já quero agradecer a você que já deixou o like, meu querido. Não, Sérgio, de coração, você que já deixou o like e mal começa o vídeo, você já tá deixando esse like, meu querido. De coração, muito, muito obrigado! E se você não é inscrito no canal e caiu de paraquedas aqui, meu querido, eu sou o Guter, seja muito bem-vindo ao meu canal e tem vídeo todo dia de PK-XD e vou trazer outros jogos pra cá também! É, meu querido! É isso mesmo! Bom, vamos começar o vídeo de atualização, vamos começar vendo o que chegou de novo aqui. Ó, desafios diários e semanais agora fazem parte da nova interação de relógio do PK-XD. Opa, então a gente vai ter um relógio agora, beleza. Complete os desafios para ganhar recompensas exclusivas. Ganhe caixas surpresas exclusivas ao completar todos os desafios diários ou todos os desafios semanais. Algumas caixas surpresas só podem ser conseguidas dessa maneira, então volte todos os dias para coletá-las. Galera, entendeu já o que tem que fazer? Tem desafio pra te fazer todo dia, então todo dia tu entra no PK-XD e vai receber essas caixas secretas. Todos os dias você vai ganhar bônus que são utilizados automaticamente para aumentar sua recompensa em moedas dos minigames, coletando frutas, pizza delivery e crazy run. Bom, galera, explicando pra vocês, vamos ganhar bônus. O que que seria? Vamos dar um exemplo aqui. Se você ganha 100, você vai ganhar 200, tá? Vai ser um bônus pra você ganhar um pouquinho mais. Os bônus são resetados todos os dias, então tente gastar tudo para ganhar o máximo de moedas. Já já a gente vai ver isso aí. O número de bônus que você tem pode ser visto na tela de início de cada minigame. Ao gastá-los, você irá ganhar caixas surpresas. Isso que é um ótimo negócio. Oi, 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 galera. A gente ganha e ganha, mano, só coisa... não, só coisa boa. Vamos dar uma olhadinha? Bora, 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 meu querido. Mas antes, galera, quero agradecer de coração a todo mundo que já se inscreveu, tá? E, galera, tem um vídeo muito legal aqui embaixo que eu vou dar uma conta de graça. Isso mesmo, uma conta de graça com gemas e moedas. Tá? Clica no vídeo aqui embaixo. Só espera esse vídeo acabar porque a gente vai ver todo o negocinho da atualização. E clica nesse vídeo que você vai adorar. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Vamos lá, diário. Complete os desafios antes do tempo acabar. Beleza. Solve um look. Ó, salve um look. Beleza. E você já ganha 150 moedinhas. Jogue Falcon XD 3x, ganha 150, compre um móvel. Um móvel já ganha, me complete uma pizza dele. Galera, cara, é praticamente jogar o Pikachu. Ó, entra no lago 150. Não, vamos fazer essa. Vamos fazer essa pra ver como é que funciona. Vamos entrar no lago. Ó, a gente entrando no lago, a gente já vai ganhar. Ó, vamos ver. Entrei no lago. Botei na boia. Fui na boia. Saí da boia. Ué, como você... Opa! 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 Que isso? Ah, recompensa! Uau! Consegui o recompensa já, galera. Consegui. Vamos ver como é que funciona. Dá aqui recompensa. Ah, daí você clica aqui e coleta a recompensa. Top, 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 top! Vamos lá, vamos ver no semanal aqui. Ó, no semanal... Opa, pra ganhar a caixa aqui. Hã, olha só! Tem roupinha nova, galera. Tem roupinha nova que a gente vai conseguir com desafios semanais. E também tem aqui... Ah, é a mesma coisa, tá? A caixa aqui a gente vai ganhar, ó. De um. Ó, dez desafios que você fizer, você ganha a caixa. Tá? Isso mesmo que você ouviu. Dez desafios que você fizer, você já ganha a caixa. Isso aqui é o semanal, ó. Termina a missão de coletar frutas em menos de 95 segundos. Ah, cara! Olha o que é fácil isso aqui, galera. Que fácil. Poste duas fotos na Uni. Cara, muito fácil, galera. Muito, muito fácil. Agora vamos dar uma olhadinha aqui. Lá naquela caixa de recompensas, galera. Tá? Mas, já aproveitando. Galera, se você não deixou o like, deixa o like. Tá? Isso ajuda demais o canal. E eu fico muito feliz. E deixa um comentário aqui embaixo. O que vocês acharam dessa nova atualização. Que veio mudanças aí pra gente ganhar muito mais gemas, moedas e muito mais itens também. Vamos ver aqui. Vamos lá como é que funciona aqui. Ó, gastar bilhete extras. É... Ó, vamos ver aqui. Dez por jogos. Tá? Ó, ganhamos duzentos e dez. Cento e quarenta e cem. Ah, agora são... Olha só! Ó, que legal. Agora a gente três Crazy Ram. A gente ganha uma caixa. Seis Crazy Ram. A gente ganha outra caixa. E com dez Crazy Ram. A gente ganha outra caixa. Mano, top demais! Top, 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 top. Vamos ver que você ganha bilhete extras. Vamos ver clicando nesse botão o que que acontece. Lógico, você vai ver um anúncio, tá? Assiste o anúncio até o final. Que você vai ganhar esse ganha e bilhete extras. Vamos ver o que acontece. Ah! Legal, ó. Isso aqui vai ser duzentos e dez. Só que eu vou ganhar em dobro. Será que é isso? Vamos fazer uma Crazy Ram. Ah, eu fechou o vídeo da hora, véi. Ela fechou, véi. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos jogar um joguinho lá fora, então. Vamos jogar um joguinho aqui, ó. Vamos jogar o Pet Parade. Porque ele também tá mais com mais pontos. E vamos ver qual a diferença. Porque eu vou jogar só uma. Vou jogar só uma. Ó, tá? Ele tá com bilhete a mais? Ah, não tá. Não tá. Desplie de Pet não tá, galera. Ah, é só a Crazy Ram. É só a Crazy Ram. Use suquinho lá. E a entrega de pizza. Vamos ver se já acabou a corridinha aqui. Não, tá aí corridinha não. Pera aí, então. A gente já volta quando tiver acabado aqui. Ó, vai começar, vai começar. Vamos ver quanto eu vou ganhar da Crazy Ram. Porque eu, se eu não me engano, ganhava, eu acho que, trezentas moedinhas. Galera, comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo quanto que a gente ganhava antes, tá? Antes da Crazy Ram. Vocês, eu tô ligado que vocês sabem de tudo. Então, comenta aqui quanto a gente ganhava antes de ter essa atualização. E essa atualização tá colocando que a gente vai ganhar mais, mais moedas do que o normal. Mais moedas. Tudo é pra ser o dobro. Praticamente quase o dobro, né, galera? Não sei exatamente quanto vai ser. Mas a gente sabe que o PKXD mudou aqui os valores e tudo mais. E aproveitando, se você não se inscreveu no canal, se inscreve. Eu vou trazer mais jogos aqui. Eu tô fazendo live também. Eu joguei um jogo novo, tá? Quem tá ligado sabe que eu joguei um jogo novo aqui. Foi bem legal. Espero que vocês tenham curtido a semaninha de lives aí. Semana de lives vai voltar aqui pro canal sim. E tem um botãozinho aqui, galera. Quer virar membro do canal? Vire membro do canal que tem muitas coisas legais. Vamos ver? Ganhei 210, é isso? 210. Mais 120. Bom, era 210, galera. Era 210. Mas eu fiz mais uma recompensa aqui. Jogue a Crazy Run uma vez. Uau! Top, top, galera. Bom, essa foi a atualização, galera. Então, vocês entenderam? Se vocês entenderam, comenta aqui embaixo. Guter, eu entendi. Se você ficou com alguma dúvida dessa atualização, comenta aqui nos comentários, tá? Comenta ali que eu tiro a sua dúvida, tá? Beleza? Combinado? Então, deixa o comentário aqui se você gostou. E deixa o comentário aqui se você teve alguma dúvida aqui do PKXD nessa nova atualização, tá? Mas joguem e atualiza o seu PKXD que já saiu pro iPhone, já saiu pro Android essa atualização e vou trazer mais novidades também, tá bom? É isso. Um beijão. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.